Hoje nós estamos aqui para mais um desafio de Lucky Block! Exatamente! Porém, hoje temos um desafio totalmente diferente envolvendo o Lucky Block, não é verdade, Plicker? Isso mesmo, pessoal! Mas antes da gente explicar esse desafio, já vai deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho e ao decorrer do vídeo a gente vai falar três palavras secretas ou frases no vídeo, não é? Exatamente! Exatamente! E olha, a primeira palavra secreta é exploradores! Já comenta muito aqui e já vamos deixar o like no vídeo, porque olha, eu quero uma meta bem grande de like nesse vídeo Quem assistir e não der o like, deixa eu pensar o que vai acontecer quando abrir Lucky Block só vai ter do azar, certo? É certo! A gente teria que ter explosão e creeper também! Ah, isso não é bom! É muito ruim! Então deixa o like aí e se inscreve! E vamos lá! Ó, Plicker, explica pra gente mais ou menos o que é que vai acontecer aqui, você sabe? Sim, sei muito bem! Basicamente é o seguinte, a gente tem 16 Lucky Blocks nesses baúzinhos aqui que a gente pode adquirir itens para atrapalhar os outros a passar nesse desafio de torre de Lucky Block! Hum, hum! Exatamente! Ó, vamos fazer uma demonstração aqui, hein? Caim, o que você tá fazendo aí, Caim? Eu abri o dinheiro aqui do Lucky já, Caim, nem sabia! Não, pode parar, Caim! Vamos lá, vamos fazer uma demonstração! Vai ali, vai ali na torre, só pra gente dar uma olhadinha ali e tenta chegar no final lá! Tá, tudo bem! Posso ter um parque? É, pode! Não, pode, pode! A vontade, a vontade, Caim, vai lá! É, ô, Rubinho, tem que acertar! Mais um pouco pra fazer! Ô, Rubinho! Aí, acertei! Que que é isso? Tá vendo? Eu acho que você tem que acertar ele, a gente precisa conseguir itens bons, né? Tá, então eu duvido de você acertar ele aí, vai! Não, vai, pode! Vai me dar flecha aí, vai! Uhum, vai! Eu dou, eu dou, tô! Pega aí, pega aí! E é o seguinte, a gente vai contando pontos aqui, né? A cada rodada, e quem tiver mais pontos no final, exatamente isso, vence o jogo, beleza? Ué, peraí! Ele tomou uma... Você viu? Então é isso, é isso mesmo, ó! Basicamente, tem que acertar o outro enquanto ele tenta subir ali na torre dele, só que eu tenho certeza de uma coisa, Blik! Por que que você tem certeza? Esse tal de laranja aqui, ó! Esse aqui, ó! Esse aqui, ó! Esse aqui, né? Vai querer atrapalhar todo mundo! Com certeza, porque olha só, eu vou abrir as minhas lock blocks, e vou conseguir... E os melhores itens que existem em todo Minecraft, certeza! Quero nem saber, então eu já vou pegar as minhas aqui, e... Ah, não! Devolve! 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 Você não vai subir a torre, não! E já joga esse arco fora! Pode jogar! Toma aí! Joguei, joguei! Vou jogar aqui, ó! Ah, não! Sai fora! Ô, 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 Plik, dá um jeito nesse laranja aqui! Calma aí, que eu tô chegando! Tô chegando! Joguei, joguei, joguei! Dá mais um aqui, Blok! Ah, verdade! Eu não dei ainda, calma! Ô, KM, você já tá... Ele devolveu, certo? Ah, não! Vamos dar aqui, vamos saber! Tá faltando! Pode dar, pode dar! Ó, aí, pronto! Vamos lá, agora! Devolve! Uh! O que é isso? Dá um pouquinho pra mim, KM, desses diamantes! KM! Para, KM! KM, para de jogar flash aí, KM! Ô, ô, gente! Poxa, parece... Ah, eu vou... Não, não era você não, KM! Eu vou dar barra clear no KM, porque ele tá com esse arco aí! Não, eu vi, é! Ele roubou o arco, ele roubou! Verdade! Ô, gente! E eu consegui uma coisa boa pra vocês! O que você conseguiu aí? Isso daqui, ó! Fica aqui perto! Olha só! Ah, vamos pro meu! Ele gosta muito disso aqui, ó! Olha só pra mim, olha só pra mim! Hum! É aranha! Ah, verdade, verdade! Ele gosta! Vem cá, KM! Ele gosta, ele gosta! Aproveita que ele tá aqui dentro, aqui, ó! Cadê ele? Ah, ele saiu, ele saiu! Cadê você, KM? Eu não tô aqui, não! Ah, tá aqui, ó! Olha só! Eu tenho uma coisa bem legal pra você! Pega ele, aranha! Pega ele! Isso, né? Nossa! Ô, gente! Olha pra cima! O que foi? Olha só aqui! Nossa, que da hora! Não é legal, não! Tá vindo atrás de mim! O que que tá vindo atrás de você? Nossa, Magma Kill! Isso aí, ó! Isso, né? Isso também não é bom! Ah, não! Ah, pessoal! Eu quero falar um porquê pra vocês, Bim e Flick! Vocês sabem o que o... Que Magma Kill! Ele é invencível? Quem é invencível o quê? Sim, ele é imortal, o Magma Kill! É nada! É sim, ele derrotar ele! É imortal! Eu já tentei derrotar ele até com a espada inca! É nada, tá doido! Eu já derrotei já! Não, eu não gostava de hack! Então, alguém está mentindo! Quem que é? Só se você pegou o... Ixi, o que que é isso aqui? Não, o da Luck Block vem, ele é invencível! Ah, não! É, o da Luck Block é invencível mesmo! Ah, não! Sai fora! Clique! Para de jogar poção, Clique! Não, o Clique tá aqui! O que? O que? Ô, gente! Eu tô aqui fora! Eu tô! Ah, é verdade! O Clique tá aqui! Quem que era aquele lá, então? Não sei! Era alguém que... Ah, que que? Pera aí! Vocês não estão me chamando de bruxa, não, né? Não, não! Nada disso! Tá doido! Ah, então tá bom! Ó, igual! Ô, KM! Você conseguiu alguma coisa boa? Consegui! Ali! Ele rouba! O que você roubeu? Você conseguiu alguma coisa boa? Ih, roubar minério é meu quê? Sai fora! Ih, isso daqui vai vir coisa boa! Isso daqui é bom! Isso daqui! Eu roubei tudo! Ah, não peguei nada! Eu roubei tudo! Peguei... Nossa, eu peguei 40 diamantes aqui! Peguei um minério! Ah, gente! Não tá nada bom pra mim! Pra mim também não! Sério? Pra mim tá muito! Ô, Robinho! Dá um pouco de minério pra mim! Você foi fora! Vou dar minério o quê? Ah! Olha só, Caio! Você não tá vendo, né? O que foi? Eu tentei fazer as pazes, só que o Robinho não ajudou! É, o Robinho é troll, ele só quer guerra! Que guerra o quê? Eu não quero guerra não, eu quero tudo... O que é isso aqui, Caio? Ô... Ah! Sai! 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 Ixi, o que que aconteceu? Ninguém falou que não podia abrir as lookblocks ao redor do mapa! Não, não pode, não pode! Vai afirar a lookblocks única! Ô, o que é isso aqui, Caio? Não, tudo bem! Não, Caio, tá mais overpower ali que não sei o quê! Ah, ele tem 54 diamantes aí! Não, só um pouquinho eu tenho! Sai fora! Sai fora! Ele quer fazer uma crafting table, eu acho! Não, o pior, sabe o que aconteceu? O quê? Eu não... Sai daqui de perto aqui, por favor! Eu não quero não! Ah, minério pra gente, Robinho? Qual? Sim, é, minério, minério! O pior é que eu não consegui nenhum arco e flecha! Nem eu! Nenhum, nem eu! Mas eu tenho... Ah, mas eu tenho coisa aqui, hein! O que que você tem? É o modo de 1! Sai fora, sai daqui, se vocês querem aqui! Ué, por que que vocês estão seguindo o Rubinho, gente? Eu não sei também! Eu parei, parei de seguir! Eu parei de seguir também, parei! Parei! Parou nada, parou nada! Ah, não, o que que você vai fazer, Rubinho? Nada, não, não vou fazer nada não, vou fazer um só negócio aqui! Tá, então vai lá, Rubinho! KM, deixa ele em paz, dele em paz! Vai, Rubinho! Sai fora! Sai fora, sai fora! Eu parei com meus logbogs, eles querem saber! Ô, gente, eu acho melhor a gente começar os desafios, vocês não acham, não? Eu acho, eu acho que é melhor, pode ser! Isso, então vai lá! Pode ir... Que isso, que... Ah, não! O que que vocês estão fazendo aqui? Vai lá, começar o desafio, Rubinho! Sério! Ah, tá todo mundo aqui querendo roubar meus itens! Ô, galera, pera, 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 pera! Olha daqui, não parece uma montanha-russa aquilo ali? É verdade, eu vou terminar de abrir as minhas e que eu vou começar o desafio! Isso, vai lá! Começa a abrir as minhas e que eu vou começar o desafio! Eu tô fazendo o parkour já! Não, calma, ainda não pode! Não pode, KM! Ah, que é isso que veio ruim aí? Tô passando... Nossa, eu também tô passando muito aqui! Ô, ô, Rubinho, ele tem um arco! É, ele tem um arco! Esse arco ele roubou! Não, tem arco que roubou o quê? Eu tenho desde o arco que o Murcia... Isso, obrigado, esse item pra mim! Muito obrigado, muito obrigado mesmo! Olha o cabador dele, não dá não! Corre! Muito! Não, pode sair, pode sair, Rubinho! Eu vou começar o parkour! Agora eu que vou passar! Mitou, mitou, mitou! Isso não foi bom, isso não foi bom! Ah, não, eu vou abrindo aqui o bloco do final dele! Pra vir, entrou! Então, vai! Ô, gente! O KM tá passando! Que que é isso, Rubinho? Que que é isso, Rubinho? Não! Ah! Ah, eu empurrei? Ah, eu vi o barraquil! Não valeu, não! Oi, gente! Calma, calma! Vamos negociar, vamos negociar! Se eu não passar, ninguém passa! Ó, vamos fazer o seguinte! Vamos fazer o seguinte! Ó, ó, vamos por ordem! Vamos por ordem, tá? KM, calma, KM! Calma, KM! Desce! Calma, KM! Vai, desce! Desce! A Ender, errou! Errou a Enderpeel ainda! Ó, é o seguinte! Quem vai ser o primeiro? O Plik é o primeiro, eu acho! Acho que eu pedi que tem que ser o primeiro! Tá, eu vou ser o primeiro! Vai lá! Então já tô indo! Tchau, Plik! Tchau, tchau! Ihihih! Isso não foi legal! Vai você, KM! Não, mas então me dá um arco, gente! Tem que ser justo! Tem que ser todo mundo arco! É verdade! Vou pegar um arco aqui pra mim? Quero nem saber! Isso, vou pegar um arco! Vou pegar um arco também! Ah, eu tô no meio! Ah! Não vale isso aí, não, Guilherme! Mas... E aí? Você tá roubando, KM! Calma! Não tem como não! Ô, Rubinho, me dá umas flechas aí! Não, tô fora! Vou pegar só pra mim! Ah, então tá bom! Isso, muito obrigado! Muito obrigado! Você não pegou, não? Peguei! Tá bom! Pegou! Vai, então agora é a minha vez! Quero nem saber! Isso! Vai lá, Rubinho! Você consegue! Ah, já caiu! Calma, não subi ainda! Já foi! Vai! Não, não! Caiu já! Vai, KM! É você agora! Vai lá! Você consegue, KM! Eu acredito! Vai, KM! Quero ver se é bom mesmo! Isso! Vai, KM! Ih, caiu no primeiro! Caiu! Já era! Já era! Já era! Não, eu não vou começar! Toma! Caiu! Vai, KM! Quero ver! Minha vez! Não, não valeu! Não valeu! Não começou! Não começou! Nem vem! Ô, Rubinho, você pode ir voltando! Você pode ir voltando! Voltando o quê? Não pode isso! Isso! Já vai voltando! Caiu! Caiu! Não! Isso também não foi legal! Calma aí! Vai! Volta, KM! Vai! Pode ir! O que for, KM! Pode cair! Já foi do primeiro bloco! Já era! Caiu sim! Caiu sim! Já era! Vai, vai! KM! Uh! Tomou! Ué, Rubinho, ele não tomou o que não soubeck! Como? Não, ele tá ladrão! Não, ele tá de errado! Tá de errado! Eu tô aqui, eu caí no bloco! Ux, o que é isso? O que que aconteceu? Corre muito! Olha, o que derrubo mesmo! Corre muito! O Rubinho tá muito forte com essa armadura, eu acho! Tô, nossa! Agora a batalha é entre vocês, mas eu tô aqui em cima já! Ah, não! Sabe fora! Na verdade, boa! Ah, eu vou atrapalhar, viu? Não, KM, para! Para com isso! Vamos negociar! Boa, mito, mito! Pra ficar justo! Só eu posso estar aqui com vocês! Isso, pode ser! Ninguém vai chegar nunca! Isso, verdade! Ah, quase! Não! Ah, não! Mais troll do Brasil! E agora sim, o flickzinho vai chegar! Chega nada! Chega nada! É impossível! Eu não consigo acertar! Sai! O rei do arco! Que rei! Oi, KM! Cheguei! Não, cheguei já era! Não, não vale desse jeito! Vale, vale! Ô, Rubinho, não vai passar nada, não! Ah, verdade, desculpa! Vai que agora eu vou! Ué! Não, não, nada disso! Nada disso! Nada disso! Não pode! Agora eu tô passando! Oh! Ah, tem aqui! Foi por pouco, foi por pouco! Não pode atrapalhar! Você não pode atrapalhar! É, eu não tô atrapalhando! Só o flick tá indo! Eu tenho que correr a unha e atirar a flecha, vai! Vai, flick! Pode ir! Tô indo! Ih, tem! Nossa, quase, quase! E agora... Ah, não! O KM, que é isso? Não, o KM, não pode! Ah, eu desisto! Eu desisto! Você desiste, Rubinho! Eu não desisto, não! Eu vou fazer mais uma vez aqui! Vai, vai fazer sim, mais uma vez! Nossa, quase! Ah, não acredito! Sai fora! Vai lá, Rubinho! Vai lá! Ah, que isso! Tem muito, tem muito mob! Vai, deixa mais uma vez, Rubinho! Você consegue agora! Tá, agora eu vou conseguir, hein! Pera aí! Vai, vai, vai! Deixa só eu atirar, pra ele ver meu arco! Tá! Que seu arco que é, KM? Você é ruim do arco! Ah, olha isso! Não precisa fazer nada! Só olhar pra ele e já cai! Tá tudo desburacado aqui! Agora eu consigo passar! KM, para com esse arco aí! Ah, não! Não, KM! Boa, Rubinho! Tchau! Eu tô subindo! Eu tô subindo muito! Ô, KM, olha como eu tô subindo! Que arco é esse? Que arco é esse? Que que é isso? Ah, não! Ah, que que isso? Quer saber? Quer saber? Ganhei! Ganhou! Ganhou, ganhou, ganhou! Quer saber? Ganhei! Tô no topo! Eu tô achando que ninguém ganhou! É, eu também acho! Foi muito da hora essa competição, galera! Vocês gostaram? Eu gostei! Eu gostei! Tem que deixar muito like aí, se inscrever, ativar o sininho e comentar a palavra secreta agora! Vai lá, Rubinho! Fala a sua! Olha, a palavra secreta de agora é esmeralda! E a sua, KM? Olha só! A palavra secreta é impacto! E a minha é secreta! Pode ser? Boa! Perfeito! Então, galera! Deixa o like, se inscreve e passa no canal de todo mundo! Tá bom? Então é isso! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!